É tudo para ti, Paula? É tudo para ti, Paula? Ai a mamãe está a comer tudo Peste mais para a pequena loja Sabe ver revistas Que linda a vista Agora está a levar a loja Muito bem É chur, nós também estamos fazendo muita coisa Isso aqui é uma salinha que tem aqui no hotel É um quadro que tem várias mesas Este armário que tem vários jogos Assim mais antigos Isto aqui é muito giro E este sofá que não importa As pessoas vão perder o sofá para ver a atividade Obrigado Obrigado Estão 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 Ainda se vai molhar os pezinhos, não é? Está quente! Vocês são mal! Vocês são mal! Vocês são todos mal! Só me fazem mal! Deixem-me estar! Está muito quente! Vocês vieram para aqui para ir à água ou para estar na internet? Como é que foi? Ai, o mergulho não dá, eu só me desespero! A mamãe deixa aqui de se conversa no computador do que na água! Hã? Olha! Tchau! 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 Tchau!